Tá, para tudo, porque agora nós tivemos o melhor, de longe, o melhor episódio da série Arkane. O terceiro episódio é magnífico, é magnífico. A gente aprende quem é o Ciclo, a gente aprende a história da Violet, né? Que é a Vi e a Vi, né? Que a gente gosta de chamar aqui. A gente entende por que a Jeans vai ficar louca com a Vi, não vai ficar pistola. Entende o que vai acontecer com os amigos da Vi, com o pai dela lá, o novo pai dela, o padrasto. E, velho, entende da onde começa a magia da Hextech junto com a magia do Silco, que é o vilão que a gente achava que era o Victor e que não é o Singed, e aonde o Singed aparece. Velho, eles num episódio só fazem tudo e tem cenas épicas nesse episódio, vale muito a pena assistir. Meu Deus do céu, eu tô empolgadíssimo, eu fiquei empolgadíssimo com esse e vamos falar sobre ele hoje. Vem comigo, eu sou o Zé, que seja bem-vindo à evolução. Bora, time, já peguei o celular aqui, por quê? Começa com a história do Silco, tá? Aqui a gente vê o porquê que ele tem raiva do... do cara da taverna lá, que eu esqueci o nome dele, o Wander. Acho que é Wander que ele chama. Então, aqui a gente já começa a entender como é que... o que que aconteceu. E a Riot faz a melhor coisa possível pra série. E também a Riot gosta de fazer isso com tudo, que é deixar todos os personagens com tom de cinza. Velho, eu nem sei se eu tava tampando o microfone, tomara que eu não tivesse. Então, a ideia da Riot é deixar esse tom de cinza do estilo... Ninguém é mau sem um motivo, ninguém é bom sem um motivo, ninguém é tão bom e ninguém é tão mau. É muito interessante, é muito legal. E aqui a gente começa a dar uma... uma vibe de tipo... Velho, o que que aconteceu? Por que que o Silco tá desse jeito? E ele tem um motivo. Ao mesmo tempo, a gente vê que a Jinx tem um motivo também. E aí a gente já fica do lado da Jinx. Por mais que eu ache que todo mundo era do lado dela o tempo todo. O episódio começa com essa parte aqui, onde o Vander vai entregar a Vai pra Camille. Mas que parece que não era a Camille. Ou era e ela não morreu. Mas vocês vão entender mais pra frente. Eu sei que todo mundo acha que ele vai entregar, mas na verdade ele resolve se punir. Ele fala com a Camille, não, me leve então. Eu vou assumir a culpa de tudo, porque o conselho de Piltover vai querer um culpado. Me leva e eu finjo que eu sou o culpado de tudo. Essa parte já é super interessante, por causa que a gente vê que o Vander não vai entregar de jeito nenhum a família dele de Zaun. Principalmente os meninos, as crianças que ele defende. Então aparece o Silco e a Vai tá presa e ela só vê essa imagem aqui. Ele aparece, vai com o monstro dele já. A gente achou que era o Ulrich, não tinha nada a ver com isso. Era só um monstro aleatório. Mas é interessante porque aquela fórmula roxa transforma o cara num monstro muito forte. Parece muito o Dr. Mundo. Mas não tem nada a ver com o mundo na história dele, pelo menos. Será que a história do mundo vai mudar por causa disso? Pode ser e vai ser bem interessante também. Ah, e é nessa cena que a Camille acaba morrendo. Aquele sangue que a gente viu ali é da Camille caindo. Seria a Camille, né? Não foi apresentada como Camille, então talvez não seja. Nesse momento, o Silco rapta o Vander e o Echo vê tudo. O Echo vê tudo, conta pra Vai e a Vai vai resgatá-lo. Mas, enquanto isso, em Piltover, nós temos o Victor e o Jace sendo amigos, tá? Então, aqui, os dois vão ser amigos com tudo. E a gente começa a ver as ideias do Victor, que ele quer ser um cientista de verdade. Tem uma hora que o Victor, o Jace fala pra ele, mas você vai arriscar tudo por causa disso? Porque eles têm que entrar no laboratório de Heimerding e o Victor tem a chave pra ser assistente dele. E aí, o Victor fala, velho, você acha mesmo que eu sempre, meu sonho de vida era ser assistente de magia? De magia não, de laboratório? E aí, a gente começa a entender que o Victor é um cara que sempre tem essa visão acima. Ele sempre quer ser o maior, o melhor, a referência e tal. E isso torna ele bem legal. E o tempo inteiro, ele mostra essa parte de amizade, os dois muito próximos, tá? O que vai quebrar tudo depois. Agora, por quem, se é pelo Victor ou se é pelo Jace, vamos descobrir depois. Chegando na parte do laboratório lá do vilão, né, que é o Sing, o Singed não, o Silco, a gente acaba descobrindo toda a história deles e que o Wander tentou matar o Silco e considerava ele irmão. O Wander fala que nunca se perdoaria por isso, mas o Silco leva ressentimento. Fala que respeitava ele até ele se, até ele virar um cachorrinho de Piltover, entendeu? E o Wander fala, não, não foi por isso que eu virei um cachorrinho de Piltover, porque não dava mesmo, não dava pra brigar. Mas o Silco não aceita e ele quer respeito de Piltover. Enquanto isso, a Vi tenta convencer a Jinx de não ir junto com ela pra resgatar o Wander. Eles querem resgatar o Wander, mas ela fala pra Jinx, não, fica aí que eu não posso te perder. E é a primeira vez que a gente vê a manopla. Então ela leva a manopla do Wander pra usar lá no resgate. E isso é bem interessante. A Jinx, em compensação, fica, mas lembra que ela tem os cristais de Piltover que explodem. E que ela concorda na primeira trap dela pra levar pra lá pra ajudar. E vai atrás sozinha. Velho, todo mundo sabia que ela ia atrás sozinha. Não adiantava a Vi falar pra ela não ir, ou a Vi falar pra ela não ir, né? Enquanto isso, o Jace e o Vitor invadem o laboratório do Heimedin, pegam o cristal, tá? Pegam o equipamento do Jinx lá e eles conseguem segurar toda a magia Hextech. A conselheira, também uma das líderes do clã, aceitam que eles vão fazer isso. Descobrem ele e aceitam que eles vão fazer isso. Por quê? Porque ela quer colocar Piltover no mapa. Ela quer que o Piltover seja gigantesca. E ela quer essa tecnologia Hextech, tá? Rola a explosão, o Heimedin fica sabendo, ele invade. Só que os caras conseguem decifrar, o Vitor e o Jace conseguem decifrar o poder do cristal. E já estão usando magia de qualquer jeito. Dessa maneira, o Heimedin fala que não adianta eles terem esse sucesso. Mas a conselheira fala, não adianta sim. Quem decide é o conselho. Nova era pra Piltover era Hextech. Enquanto isso, do outro lado, chega na melhor parte. Que é a parte que a Vi coloca as duas manobras, tá? A Vai entra e chama os caras igual 300 numa ponte, tá? Essa que vai definir quem é que é mais forte. A Vi ou o time inteiro do Silco lá. Então todos os capangas do Silco tentam bater na Vi, ela vai batendo um por um. Pau, pau, só pancadão, velho. Violento. Essa parte é muito linda, velho. Você vê a Vai jogando muito forte, mostrando o potencial máximo. E só tem aquela frase, quem fidou essa Vai? Meu Deus do céu. Chega o ponto que o Silco dá de novo a poçãozinha lá, a púrpura lá, pro cara, pro servo dele. Ele fica fortão. Vai em cima da Vai. A Vai não tem chance nenhuma contra ele. Ela é espancada. Ela foge e fecha uma porta que ele vai destruir, querendo ou não. A Jinx que tava lá fora vendo tudo isso, tinha preparado essa trap dela já com os cristais de Hextech, tá? Ela prepara. Ele vai quebrar a porta e solta o macaquinho. Aquele macaquinho que foi pra avisar eles, batendo no cristal. Pá, 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 pra o cristal explodir e destruir tudo. E solta em cima do bichão. Só que os cristais eram fortes demais, velho. A explosão é gigantesca. E essa cena é linda, porque vai mostrando o que acontece com cada um. Aí mostra o cristal quando vai atingir o Silco, que o capanga dela entra na frente pra proteger ele. Mostra o cristal atingindo a Vi e matando os dois amigos dela. E aí é uma das cenas mais tristes que tem, porque aí você vê que os dois saem. Mostra o cristal atingindo a própria Jinx, jogando ela longe e ela olhando toda aquela magia e tudo mudando, tá? E essa parte é muito legal, porque mostra que a Hextech vai quebrar toda aquela parte... Aquele experimento roxo que eles têm lá, a Hextech quebra aquilo em cima do Singed. Que eu acho que é o Singed, né? Eu tenho quase certeza que é ele. Então, ali talvez nasça o Singed. E muita coisa vai nascer dali, porque é uma explosão química junto com a explosão de magia, que é o Hextech, entendeu? Então, tudo dali, aquela explosão vai mudar. E a gente sabe que isso vai acontecer. E essa cena é muito legal por causa disso. Vendo tudo acontecer, a explosão toda aconteceu. O Wanderin dói, porque a Vi já tá lá destruída e tal. E o Wanderin pega duas punhais ali, uns trens diferentes ali, vai na mão e mostra que ele é forte pra caramba. Muito forte. Imagina se ele apanha. O Silco chega, dá uma facada nele por trás. Eles lembram de toda a história daquilo reacontecendo, né? Que foi a facada que salva o Silco de não ser morto pelo Wander antigamente. Mas o Wander acaba sendo jogado de cima da ponte. Quando ele cai lá embaixo, tem a substância roxa e ele toma. E aí ele vira o Mundo. Ele fica igualzinho ao Doutor Mundo. Igualzinho mesmo. Muito forte. Ele volta, bate no cara que tinha espancado ele lá, que tava com a substância roxa. Protege a Vi, foge com ela e não deixa ela morrer na explosão, tá? Que tava queimando tudo lá e ela tava presa debaixo dos destroços. Após isso, ele morre do lado dela, tá? Ah, não tem jeito, o Wander acaba sendo um morro do lado dela. Ela fica ateada ali e a Jinx aparece. E a Jinx aparece até feliz, né? Estranho isso. Mas já aparece ela meio que perdida nas ideias mesmo. Isso é legal. Então ela aparece falando, tá vendo, vai? Tá vendo? Minha primeira bomba funcionou. Eu consegui fazer a bomba do macaquinho explodir. E aí a Vi fica muito pistola com ela. Xinga ela tudo. Mano, fala que ela dava azar, que ela não devia estar lá e tal. E ela simplesmente não entende. E você vê ela pensando assim, eu sei que deu errado? Mas eu queria te salvar. E ela fala, eu queria te salvar. Eu tava aqui pra tentar te salvar. E a Vi não entende isso, entendeu? Ela tá muito revoltada com a morte dos dois amigos. Porque os dois amigos morrem. Morre o Wander também, que era o pai dela e tal. Então ela simplesmente escracha a Jinx e sai. E abandona a Jinx. Na cabeça da Jinx você vê que ela se sente abandonada pela Vi nesse momento. E aqui chega o ponto chave de tudo. Que o Silco chega pra... Encontra a Jinx chorando, né? Então, você tá vendo ali o Silco chega. Enquanto isso, a Vi que encontra... O Silco encontra a Jinx chorando e protege ela. E a Jinx até fala, a Vi não é mais minha irmã. Não me chame desse jeito. Porque ele pergunta, cadê sua irmã? Então ela já tá revoltada com isso. E nesse momento, a Vi que tenta voltar, quando vê que o Silco tá em cima dela. É pega pelaquele guarda que não foi morto. Que tinha falado com o Silco. Que a gente ainda não sabe quem é o guarda. E ele leva ela pra Piltover. Então, essa hora, a Jinx vai ser cuidada pelo pior de Zaun. O cara mais maligno ali de Zaun, pode-se dizer. E a Vi vai pro lado de Piltover. Ou seja, pra um guarda de Piltover. Pra ser o contrário. E a Jinx já tá com essa ideia de tipo, velho, você me abandonou. E eu acho que é isso que vai fazer ela ficar muito louca, entendeu? E a partir daí, ela vai ter experimentos na cabeça. Porque o Silco quer fazer experimentos, né? E o Silco meio que adota ela. Porque percebe que ela foi injustiçada. E realmente, pra mim, ela foi muito injustiçada. Eu quero saber o que vocês acharam. Cara, esse terceiro episódio foi perfeito. Não tem nada que eu mudaria. Adorei. Quero muito assistir o quarto episódio. Me fala o que vocês acharam. Foi muito, muito bom mesmo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Fui. Fui.